E aí, galerita, beleza? Olha só, deixa eu falar baixinho o seguinte, eu tô na casa do Van Depp, tá? E você que acompanha a live de 2K sabe que eu tenho uma missão a cumprir aqui, porque esse filha da puta tem a porra do Kobe que é o meu desejo, que é o que eu compro no 2K e que eu quero levar pra casa e eu já falei que eu vou malocar essa porra. Então eu vou tentar pegar essa porra agora, aguenta aí que a gente vai pegar essa parada, meu irmão. Eu tenho que cumprir a missão, né, cuzão? Prometi pra vocês, fodeu. Aí, Van Depp. E aí, gatinho, tudo bem? Beleza? Pô, me arruma água aí rapidão, velho. Já é? Valeu. Caralho, qual é a minha? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, valeu. Bom, galera, o seguinte, vocês já perceberam que eu tô em São Paulo, eu já tinha falado pra vocês que eu ia vir pra cá esse final de semana, porque tá rolando a BSOG, voltou aí, cumpri a pré-temporada do World War 2, então vai ser o primeiro torneio que a gente vai narrar. O Van Depp tá aqui, olha que bonitinho o Van Depp ali, olha ele. Eu não gostei dessa camisa não, velho. Cadê a NBA? A NBA tá de fundo nessa porra. Então é o seguinte, eu vou deixar aí pra vocês o convite pra assistir a gente, vai ser hoje e amanhã. A gente não, o Van Depp não vai estar lá. Mas vai ser hoje e amanhã, a partir das 3 horas, na live lá da BSOG, lá no canal deles, na Twitch, eu vou deixar aí na descrição. Tem um outro recado importante também que eu tenho que dar pra vocês. E é legal, o Van Depp tá de fundo aí, ó. Olha ele aí, ele aí. Tudo bem, Van Depp? Entendi, entendi. O Van Depp que tava torcendo hoje pro OKC vs Thunder. Entendeu? Então é o seguinte, já que a gente tá falando de NBA, tem uma surpresa em breve sobre a NBA aí, que envolve o Van Depp. Opa. Não vou dizer que porra é. Meus tem. Tá ligado? E se você já tá ligado que eu tô por aqui, já acompanho de cabeça limpa, que é o podcast do Van Depp. A última vez que eu esteve aqui, saiu um junto com a gente. Se não ouviu ainda, o Van Depp vai deixar o link pra vocês em algum lugar, porque eu sou escroto, nunca deixo o link de nada. Mas ele vai deixar o link aí, e aí vocês escutam, e quem sabe não pinta um outro em breve, né? Pilha ele aí no Twitter, e pede essa porra pra gente gravar um pouco mais. E agora o recado mais importante pra gente fechar essa porra desse vídeo, com o Steve Nash atrás de mim aqui. Steve Nash. Mas enfim, é que a gente tá com uma super promoção, um dia um evento societal pra vocês, que ficaram de olho nos controles da Stealth, que eu mostrei recentemente no meu review. Entendeu? A porra do assunto agora é sério, caralho. Então, vai ter um dia um mega evento de promoção muito bom pra você pegar o seu controle. O nego vai estar te vendendo rápido, vai postar, dependendo do horário que tu comprar, tu vai postar no mesmo dia, vai durar 24 horas esse evento, vai ser no dia 20 agora, no dia eu vou soltar um outro vídeo, acredito que é o meio-dia, que vai ter um link lá pra você ir pegar, aproveitar essa promoção que você tem que ver através do Só 7, que foi o que arrumei essa pra vocês, tá ligado? Tavam me pedindo desconto, né? Falaram pra ver se não arrumavam cupom, arrumei 24 horas pra tu comprar a parada, beleza? Então, os caras vão te dar um suporte maneiro, vai ficar legal, compra o teu controle lá no dia 20, com o link que o Só 7 vai deixar no vídeo que vai sair no dia 20. Então, você tem o compromisso de passar aqui primeiro, fechou? Então, é isso. Só 7? Ou só 7? Ou, você quer falar alguma coisa pra se despedir? eu não, então tá bom. Você tá feliz? Eu também, eu vou sair daqui de São Paulo muito feliz, muito feliz. Tranquilo. Porra, então, esqueci de falar pra vocês, cacete, falei tanta coisa, acabei esquecendo. Vocês já repararam que esse final de semana, a rotina dos vídeos aí mudou um pouco, né? Eu não consegui deixar tudo editado quando eu saí de casa, mas não faltou vídeo não, saiu vídeo de Zombies ontem, hoje tá saindo esse, amanhã saiu um de Rocket League, meio dia, e aí na segunda-feira a gente volta com os vídeos tudo normal, beleza? Então é isso, gente, ó, beijo! E aí E aí E aí E aí